Foi preso nos Estados Unidos um empatilhante de 40 anos acusado de uma tentativa de homicídio. Segundo a polícia, o crime foi cometido no bairro Limoeiro no ano de 2015. Quem traz os detalhes desse caso é a Alessandra Garcia que vai falar com a gente sobre isso. Alessandra, por favor. O Nico, esse homem, ele estava na lista da difusão vermelha da Interpol, que é a lista dos criminosos mais procurados aí, dos criminosos na verdade procurados internacionalmente. O réu, ele deve ser extraditado nos próximos meses. Ele deve ser enviado para Ipatinga, onde ele será julgado pelo crime de homicídio. Ele foi preso pela polícia dos Estados Unidos neste mês de dezembro. O réu tem 40 anos e ele é acusado de ter matado um homem de 37 anos e ter matado esse homem atropelado propositalmente. E isso depois de eles terem tido uma discussão no dia anterior. Eles tiveram uma briga, na verdade, saíram as vias de fato, né? Tiveram uma briga em um bar no dia anterior a esse assassinato, porque, segundo as investigações, a vítima teria falado mal da esposa desse homem suspeito. Para as autoridades, o réu cometeu homicídio tentado, qualificado por motivo fútil, Nico. E a gente continua acompanhando aí os desdobramentos deste caso.